hello hello estamos entrando ao vivo na tweet e no youtube hoje para terminar cuphead jogar contra o rei dado e contra o diabo pra zerarmos o jogo cuphead que vocês tanto querem se eu trago outro jogo vocês perguntam de cuphead vocês só querem cuphead então a gente vai jogar cuphead esperando a galera chegar aqui na live enquanto isso vou dar aquela divulgadinha é no twitter é vamos dar uma aquela divulgadinha no twitter enquanto a galera não aparece vamos lá salve estevan deadpool deixa eu divulgar aqui no twitter vamos finalizar vamos finalizar hoje vamos finalizar cuphead vem e vou pôr o link para a tweet obrigado quem tá acompanhando no youtube obrigado quem acompanha na tweet salve saque os chegando aqui na na tweet valeu bora já vou entrar no jogo aqui eu tava pegando alguns troféus antes de começar a live peguei aquele de conseguir notar em todos os chefes do terceiro mundo faltava olivia palito e aí jk salve pra você vou atacar jogando no nintendo switch boa jose eduardo salve pra você e aí eu peguei esse troféu só faltava um chefe né os outros a gente conseguiu notar em todos direto aqui jogando na live só faltava olivia palito aqui a paula não sei o que e aí eu consegui aqui antes peguei também o de vencer um chefe com super tiro no final então peguei esses troféus e aí samuel pinheiro elivelto vinicius valeu galera todo mundo chegando aqui na live de cuphead para para finalizar estou com 93% falta aqui só a área final do jogo eu imagino que seja não sei se tem alguma coisa além do rei dado e do diabo vamos entrar no cassino palácio dos dados em façam suas apostas e aí rodrigo goulart christian miguel lustosa sempre aqui na tweet valeu miguel mas olha só o canudinho conseguiu e me fizeram perder uma aposta só por isso você ainda não vai ver o chefe primeiro a gente vai curtir um joguinho ah queria achei que fosse ter mais música ele vai perder se platina sai hoje não platinar tem que rejogar inteiro na dificuldade especialista olha que legal então a gente usa o aparo e aí cai um número e acontece alguma coisa então precisa muito mais coisa para platinar ainda então tiramos o número 3 putz pior que eu estou com uns tiros nada a ver aqui estou com tiro vermelho já estou apanhando aqui mas então existem várias possibilidades de jogar contra ele né imagino de acordo com o que você tira no dado o charutão aqui virou o rei dado opa engana esse coisinha aí então seria bom ter o tiro azul né o tiro básico mesmo é deixa eu deixa eu voltar e pegar o tiro azul salve val aqui na tweet também valeu pela presença deixa eu mudar o tiro uma coisa que eu não testei ainda é esse tiro de médio alcanço e bom dano mas que a dano se abaixa então eu vou com o tiro azul ou eu vou com eles para testar eu quero ir com ele ah não o Deadpool o Deadpool que é o meu guia aqui em Cuphead já platinou o jogo falando que o tiro teleguiado é essencial salve Vanderlei Pereira salve mano da hora esse joguinho Liquids por aqui também falando que platinou o The Last of Us 2 no domingo obrigado pela ajuda com os coletáveis boa valeu Liquids Christian falando boa sorte com o jogo do King Dice o rei dado aqui contra quem estamos jogando Christian Alves falando para a gente ir pela porta dos fundos mas está fechado ali não? ah é só tem 3, 2 ou 1 então agora eu tirei 2 então vai ser diferente é isso? Paulzinho falando direção de arte desse jogo é um negócio peculiar demais amo com força então agora estamos enfrentando fichas de poker em vez de um charutão Digo falando boa sorte Pedro para cima do rei dado levei uma pancada enquanto eu lia o chat bora lá ai ai quase consegui conhecendo o chefe né tem que ser bem preciso nessas esquivas a gente tem que vencer as 3 formas dele? legal que a gente está na mesa de poker mesmo uns esqueletos ali no fundo vamos lá vamos lá ai não vi que estava vindo a vermelha embaixo e o cenário esconde né essa mãozinha aqui com as cartas vai filho eu te acertei bastante nossa ai consegui escapei por pouco vai meu filhote ai essa essa embaixo quando vem daquele lado é difícil de ver hein vai meu filhote ai essa embaixo quando vem daquele lado é difícil de ver hein olha lá ó tem que ficar de olho nela senão você sempre leva golpe caramba a vida é infinita dele? ai morri pedro pedro nessas fichas usa o tele guiado ele só tenta te atacar umas 4 vezes ah mas eu estava acertando bastante com o tiro azul não? só quando acerta o rosto da dano parece ah na cabeça ah saquei tem que acertar na cabeça então o vinicius acione falando olá pessoal sou o Pedro Cearota esse é um vídeo de colecionais da Lesson Fans Part 2 assiste tantos esses vídeos que a frase não sai da cabeça boa o Caio falando usa habilidade de esquiva em vez de coração extra pode ser uma boa o Val falando me incomoda não aparecer a vida do chefão você fica 3 horas batendo nele e nem sabe se está perto de derrotar ou não boa eu vou usar a esquiva então em vez de vida extra será? e eu estou com um super de invencibilidade acho que eu vou deixar o raio de energia hein? vamos testando o Christian falando que é entry live de cuphead do Fiasp é do Pedro do Pedro com certeza valeu Christian obrigado pela força vamos de novo contra as fichas ah e eu ganho uma vida? por que que eu ganho uma vida? por que que eu ganho uma vida? o Delay também falando que platinou o Dress of Us 2 graças ao detonador ah então tem que sair ali na cara dele por isso que o teleguiado é importante Deadpool sabe tudo do jogo cara vamos lá agora já com experiência da rodada anterior ó já fico de olho ali na ficha embaixo putz apertei sem querer bola em vez de triângulo olha lá olha nossa foi muito fácil que o tiro tá ligueado meu tiro azul não tava funcionando porque eu não tava acertando na cara dele nossa foi muito fácil vamos ver o que que a gente isso daqui é o número de vidas então? o que que... não é define com quem eu vou jogar né? mas vou tentar tirar 3 hein? muita calma nessa hora ah tirei um se você acertar a casa com o coração você ganha uma vida extra ah eu nem tinha olhado direito vamos enfrentar de novo o charutão aqui hein? essa bolinha de fogo tem um padrão bem chatinho hein? pra desviar mas boa vamos bem ah lá boa ai ae time opa ae ae boa tamo bem 3 vidinhas ai usei na hora errada vamo lá como é que tô conseguindo desviar bem agora? olha lá charutão knockout cara não tá tão difícil hoje hein? tá se perguntando se vai ter mais lives de Spiritfarer cara eu joguei mais um pouco ontem fora de live é... o jogo é muito legal mas a galera não entrou muito na live a galera não assistiu muito talvez faça mais uma e tal mas é chato fazer quando não tem muita gente né? mas jogar o jogo com certeza eu vou jogar mais então cadê a casa? a casa com o coração é tipo ah eu vou andando agora que eu entendi então eu tenho que tirar sempre tentar tirar o máximo né? agora que eu entendi então eu vou caminhando ali pelo tabuleiro então é sempre bom tentar tirar 3 ou então eu tiro 1 agora porque é um espaço tranquilo né? tirei 3 ó consegui um coração boa e agora a gente enfrenta ele Pedro jogou a campanha do COD Modern Warfare? é muito boa platinei ele cara eu acho que eu joguei na época que saiu mas minha memória não é muito boa ah que que é isso? minha memória não é muito boa pra lembrar nossa gente que loucura ainda bem que eu peguei a esquiva nossa senhora to entendendo nada ae pô difícil escapar dessas caveiras se não fosse a esquiva que eu peguei hein? dificinho ah saquei tem um espaço mas é difícil ae boa peguei o jeito ae de primeira ae de primeira o Dio rei sempre tentando rumo a platina por enquanto não né? porque não vai ser nessa live porque tem que rejogar sem matar ninguém na dificuldade especialista então pra platina ainda falta muita coisa mas vamos terminar o jogo hoje vão faltar poucos troféus mas os que vão faltar são troféus longos tentar tirar dois hein? vamos lá um, dois, três um, dois, três quando apareceu três eu pulo ae rapaz boa agora tentar tirar dois de novo tô ficando tonto vendo esse dado taee moleque uma vidinha a mais boa agora tô indo bem bem nos dados nossa nossa que bola muito louca de sinuca meu deus do céu tira o teleguiado uma benção na vida em cuphead gente ae time pô tá meio fácil esse chefe o pessoal vai falar quase é só isso? ai levei putz levei um pouquinho antes de derrotar e ai Kauan e ai JNC celulares Wendrylay falando que jogou perguntando se eu já joguei Blasphemous jogo muito bom pra tentar platina nunca joguei não sei qual que é Carlos Gilberto esse foi o primeiro boss onde achei que não seria capaz de terminar um game Liquid perguntando se esse é o ultimo boss ainda tem o diabo depois eu acho Pedro chefe 6 é o mais fácil pra pegar o troféu das barras no mini avião eu tenho que ah eu tenho que cair na casa 6 aqui é isso? então tipo já não vou conseguir agora né só ir agora o Deadpool falando isso dá pra eu rejogar depois né imagino mas ai eu vou ter que ir até a casa 6 então agora tentar nossa e a penultima casa ali que é começar de novo meu senhor amado tentar tirar 2 aqui 3 3 1 2 né então quando apareceu 3 ai nossa quase ae segura e tira 2 de novo agora hein eu não posso tirar 1 e ai Art relaxa chegou agora estamos começando sua live 15 minutinhos tira 2 hein 1 1 2 3 meu Deus só não pode quando apareceu 1 tá vamos lá ai boa o 3 valia também então sucesso ah mano ai do nada parece mil cartas que loucura isso eu achando que eu tinha terminado parece 1 milhão de cartas na minha cara bom então vou tentar cair no 6 pra pegar aquele troféu ou eu tiro 2 2 2 2 2 3 né é tirei 3 aliás faltou um 4 pro 6 acho que dando boa sorte valeu acho que aqui eu posso usar o tiro azul né já que é só reto ah não o tiro tá ligado vai na cara também será que nossa viajei aqui mas não foi acertado ae boa ae facinho tranquilo é nessas cartas espero sempre da parry duas vezes na mesma carta boa valeu a dica Deadpool tentar tirar 1 aqui 3 3 1 2 tá ae boa agora tentar tirar 3 pra cair no chefe ai que pra pegar o troféu que o Deadpool falou que é o da matar um chefe só com tiros os mini tiros do avião então tira 3 agora hein ae boa vamos lá vamos lá vamos lá nossa nossa meu deus tem que ficar muito perto né Se for só esse o ataque, tá sussa Ah, mas vem uns fantasmas lá de baixo Ai, errei o parry Meu Deus do céu, tô errando tudo agora Nossa, é difícil porque tem muita coisa na frente, né? Não cheguei nem perto Ai, que saco Não achei tão fácil esse chefe aí não, hein? Renato Junior falando Vi sua análise do gol, soft sushima, tô me divertindo Jogo maneiro, boa, valeu Acho também falando que curtiu Pô, Deadpool Não mandei muito bem nesse chefe aí não, hein? Ainda usando as mini balas Aê, coraçãozinho Acho que o negócio é sempre pegar coraçãozinho Aguentar E tentar vencer sem perder vida, né? Aê Vamo lá Vamo lá Ai Vamo Boa Sem perder vida O chefe macaquinho também serve pra ganhar o troféu do aviãozinho Qual que é esse? Ô, Christian, não me lembro Michel, o Matos perguntando se eu já pensei em fazer live na Twitch também Já pensei, inclusive estou fazendo nesse exato momento Michel, se você quiser acompanhar, mandei o link aí no chat Estou começando na Twitch, faz pouco tempo que eu comecei por lá Então ainda tenho menos gente acompanhando Mas se você quiser me acompanhar por lá, eu agradeço bastante É, vou tentar tirar dois aqui Ou três Pode ser três, aí eu já ganho outro coração, hein? Aê, vamo três mesmo É, tipo, falando que o macaco é um nove Nossa, esse eu não joguei ainda Ai, meu Deus Só agora que eu vi o chão Nossa senhora Meu Deus do céu Aê Legal Legal que, assim, cada chefe tem uma peculiaridade, né? Então, esse é muito É muito mais o cenário Do que qualquer outra coisa, né? Ai Poxa, perdi duas vidas Mas tá bom, tamo com três JNC falando que o nove é o mais fácil O PP falando que vai dar certo O Art falando Não é em todos os chefes que precisam de avião Não, é que a gente tá falando de um troféu, Art Que Pra você derrotar um chefe só com as mini balas do avião Tentar atirar três aqui, hein? Ai, errei Obrigado a todo mundo acompanhando na Twitch Estamos com dez seguidores na Twitch E quarenta e dois no YouTube Valeu, galera Aê Esse coelho é meio Sei lá O que que é É o Alice no Países Maravilhas Só que doidão Ai Ai, eu querendo falar gracinha Ai, burro Nossa, tô com uma vida só, hein? Ai, ai não ajuda O Luca falando que ferrou o headset Tá precisando comprar outro Se alguém recomenda um headset Se alguém tiver uma dica boa aí pro Pro Luca Falar pra ele Vou tentar atirar dois Pra cair na área segura ali Boa Agora tentar um três, né? O nove, que é o macaquinho aí Que a galera tá falando E eu ganho um coração também Ai, burro Errei Tá me perguntando se dá Que eu falei se dá pra jogar de dois Dá, de forma local Dá pra jogar de dois jogadores Meu Deus do céu O que que é isso? Ai Nossa, cara Que loucura Esse rei dado Tem que jogar Mil vezes Tentar atirar um Aê De castelo Pedro Arrebenta, mano Valeu Olha, esse eu não tinha jogado ainda Nossa senhora Esses drinks aqui, hein? Meu Deus do céu Jogar a primeira vez É muito difícil, né? Você não sabe Os golpes De onde vem as coisas Nossa Achei que desse pra dar parry Nesse negócio do olho Foi rápida essa O Arthur falando Uma vida contra o rei dado Acho que não vai dar bom É Nem cheguei Contra o rei dado PP o desesperado Aqui no chat também Não gostei muito Desse chefe número um Não, hein? Achei bem difícil Vamos tirar um trezinho Aqui Olha lá O trezinho é charuto O charuto é sussa Ai Foi só eu falar Que é sussa Que levei um golpe Aê Boa Deve estar próximo Do Knockout Aê Boa O Arthur falando Que a ficha é o mais fácil É A ficha O charuto é fácil também Já peguei o jeito Aquele dos copos Achei bem difícil Só joguei uma vez Mas Os golpes são muito Sei lá Ocupam muito Do cenário Tentar tirar um Pra cair na casa Segura Aê Consegui Agora tentar tirar três Pra cair na casa Com o coração Aê Boa Será que eu tento O aviãozinho De novo Ficar só no Pequeno ali Com as mini balas Agora eu vi que pelo menos Dá pra enxergar Quando vem fantasminha Não é tipo Aleatório Foi só eu falar Que eu levei o golpe Nossa Ai Quase Caramba Uma vida Eu podia Eu podia pelo menos Mesmo que eu não consiga Vencer o rei dado Agora Pra pelo menos Derrotar esse chefe Pegar esse troféu Já tirar isso do caminho Ai Saco Boa Boa Perguntando qual chefe Eu achei mais difícil Até agora É esse rei dado Aqui Que tem que jogar um milhão De coisas Loucura Total Tentar mandar um 3 Em Aê O King Dice Foi inspirado No bigodinho De um cantor famoso Da década de 30 50 Por aí Eu acho que Não sei se eu já li Algo a respeito Ou se Ele parece Parece ter uma cara Conhecida Perdi uma vida É bem legal Que o patch tem Muitas referências Ah Deixa eu recomeçar Vai Tem muita referência E inspirações Né Pro design Mandar um 2 Agora Boa Já tô bom no dado Pelo menos Ali Eu consigo acertar O que eu quero Quase sempre Vamos lá 2 é a ficha Beleza Ai Nossa Quase Já levei golpe Ai Burro Perdi uma vida Não estava nos planos Mas tranquilo Vamos lá E ai Hugo Pereira Bem vindo a live Luciano falando Perdi uma live E o cara já tá No final do jogo A gente fez 3 lives De Cuphead Uma do primeiro mundo Uma do segundo Uma do terceiro E agora a gente tá Na parte final Mas essa parte final Pelo visto Vai ser demorada Ai Queria tirar 2 Hein Pedro Quando o dado Tiver na mão do rei Você pular Logo em seguida Sempre Vai vir o 1 É Não sei se eu entendi Com essa daqui Eu não venci Da última vez Ai Que mentira Vai Chega Morre Ae Um de vida Né É o que temos Matheus Santos Perguntando Em qual Plataforma Eu tô jogando Tô jogando Playstation 4 Isso é uma Alguma Uma coisa Que eu até Tava colocando Na descrição E esqueci De colocar Vamos lá Tirar 2 Ah Errei Boa Caímos no 9 Só tamo Com uma vida E ai Gustavo Mendonça Ah Eu já acertei Outro tiro Então não vou conseguir Aquele troféu lá Da hora esse chefe Também Usando aquelas Maquininhas De pegar Brinquedo E tal Ae Acertamos Vários Tiros E ai Só isso Tá dando certo Dar parry Nas cartas É um jogo De memória Ah Só que Eu ia ficar aqui Pra sempre Esse aqui Que foi aqui Não Nossa Viajei Ah Não é igual Ae Meu Deus Ae 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 Boa Hum Quase Esse que é aqui Ae Boa Da hora Da hora Esse chefe Ai Nossa Quase Fiz a mesma coisa Que eu tinha feito Esse era aqui em cima Né Não Era o Ai Sai Era o de baixo Não Ah então era aqui Tô meio ruim de memória Tô meio ruim de memória Pronto Ah então Esse é capaz De ser mais fácil Só usando mini balas Né Boa Vamos tirar um 3 Logo Difícil hein Os que chegaram Heidados Só uma vez Ae Boa Fácil Negócio Não perder vida Ae Boa Tem que gastar os super tiros mesmo né Agora que eu vi que um pé tipo apaga o charuto assim Ó Tentar tirar um Ae Boa Safe Tentar tirar 3 Cair no 6 Aí ele pegar um coração Ae Boa E tentar pegar o troféu Das mini balas de avião Seja por falando que Acho que o super art 2 É melhor Contra o rei dado Caramba Levei um golpe ali Chatinho Chatinho esse chefe Ae Aí Puts Vai 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 Vamos lá Oh Nossa tem hora que fica bem difícil de enxergar Pô, tô imaginando que não tá faltando muito não, hein Com duas vidas ainda Vai, filho Caramba, ele lança um presente atrás do outro Meu Deus, não acaba Nossa, quase fui acertado Vai, yes Yes, troféu, bravo Zulu, P26 de prata Pronto, então agora a gente já tirou isso da frente também Esse troféu, então a gente não precisa mais jogar com as mini balas do aviãozinho Se a gente cair no 6 ou no 9 Então já facilita também pra continuar O Arte falando que vai parar de comentar que o celular tá no carregador, tranquilo Vitor Pragana perguntando se eu pretendo platinar, cara, acho que sim, vamos ver Agora eu vou ter que jogar de novo depois no especialista e fazer a rota pacifista também O Natan perguntando se eu tenho alguma dica pra passar da abelha Cara, a abelha acho que foi a que eu mais demorei aqui em live pra vencer É... eu não lembro quais eram os tiros Acho que o tiro teleguiado O tiro carregado e o tiro teleguiado você tem que usar Tiro carregado em primeiro E o tiro teleguiado principalmente pra parte final Eu lembro que foi assim que a gente passou aqui Tiro teleguiado falando boa Bom, agora eu vou tentar atirar um Ae, safe Vou tentar atirar dois pra cair no 8 e ganhar uma vidinha a mais Ae, sucesso E qual que é o 8 mesmo? Guilherme falando boa Pedrão, valeu Ah, é a bola 8 Opa, quase levei aqui Aqui não é bom ficar no canto, né? Já percebi isso Ae Vamo, vamo, yes! Nossa, foi bem rápido, hein? Tiro azul pra cima ajudou também Sem levar dano Então tamo com 3 Lucas Boareto perguntando quantos troféus de platina eu tenho Eu tenho 24 troféus de platina A última foi de Fall Guys Aqui em live Tentar atirar dois e muito cuidado pra não atirar três Pelo amor de Deus Ae, time Agora só não posso tirar um, hein? Boa Agora Meu É muito alta essa cartinha Boa Boa, pelo menos agora já comecei a entender o que tá acontecendo É a super arte que eu tô, não funciona muito, né? Ai, eu fiquei pensando em usar a super arte aqui E levei um golpe Ah É só isso que ele faz? Ou ele vai inventar um golpe novo aí? Ah Não faltava muito, cara Vamos lá de novo Agora vai Agora já peguei melhor qual, como que é o golpe Acho que a próxima vez que eu chegar eu já consigo Bora 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 Acharutão Ai, levei um golpe Tudo bem O cara falou que quando eu perco por pouco da raiva O Eduardo falando Pedro, tem como ir pra trás da mão do Rei do Dado Na hora que ele for jogar as cartas usando bomba de fumaça Eu matei ele assim Ah, e aí as cartas passam pro outro lado, é isso? E aí tipo, eu não preciso nem pular Safe Tentar tirar dois pra ir no cinco e pegar um coração aqui Ah Errei Putz, essa daqui Sempre perco uma vidinha Boa, vai Acertamos um belo Especial Vai, knock out Vai Yes Sem perder vida Boa O Guilherme falando O Guilherme falando Deadpool sempre presente nas lives de Cuphead Famoso pro player desconhecido E aí, não sei se eu tiro um pra eu pegar uma vida Ou eu tiro três pra ir pro... Acho que eu vou tentar tirar três pra ir pro lugar seguro já É dois Tá Aê Seguro Agora tentar tirar um belo dois Aê time Vamos lá Tô conseguindo avançar mais rápido agora já, hein Ai, essa aqui eu fui bem na última Vamos Aê Vai, vai, vai Facinha essa Essa aqui dominei, dominei O Marcelo falou que o set é muito fácil Eu não lembro qual que é o chefe set Ó, agora é tirar dois e dois, hein Aê Boa Errei A técnica Ai, saco Eu acho muito arriscado fazer isso Ai Errei a esquiva Perdi muita vida já Yes Noite de apostas Troféu de prata Salve cinco coisas Vamos time É, não vai ser A A nota com certeza não vai ser A E tem um troféu pra... Beber mais Tem um troféu pra fazer A aqui também, né Então depois eu vou ter que rejogar isso também Então abrimos aqui a última área Então abrimos aqui a última área It's me It's me Dando boa tarde Valeu, Samuel Pedro, também tem um troféu de terminar a luta contra o rei dado com 3 de vida Ah, boa Então tenho que tentar conseguir nota A e conseguir terminar com 3 de vida Pedro, no diabo usa o vai e volta, vai e vem, né? E o de carregar Vai e vem Carregar Vou, acho que com a invencibilidade Salve, Bruno Costa E... Bomba de fumaça ou coração duplo? Pro diabo O que que vocês mandam? Eu nunca, eu nunca nem vi como que é o gameplay com ele Nunca joguei Eu vou de coração duplo, hein Pra... Pra começar a analisar aí o... O diabo Vamos jogar contra o diabo agora Chefão Último chefe de Cuphead Ora, ora, ora Você chegou longe, hein Não só ganhou daquele inútil do rei dado Como está com os meus contratos Como prometido Passem pra cá, juntem-se a mim Eu tenho que falar sim, né? Me juntar ao diabo, tem um troféu pra isso Passem pra cá, juntem-se a mim Agora vocês são meus E a gente vai se divertir horrores aqui embaixo Haha Meu Deus, que loucura Traiu o movimento Troféu de bronze E termina o jogo, né Porque eu aceitei Aí depois a gente vai voltar pra jogar contra o diabo aqui Vamos passando os credits É tipo, falando pra eu ir com a Super Arte 1 Estamos com 96% do jogo Só falta matar o diabo Então vamos lá Super Arte 1 Tiro Vai, vem E carregado Acho que é isso, hein Vamos lá Agora sim enfrentar o diabo Não vou ler de novo Vamos falar Não Não vamos entregar Tá querendo me passar a perna Que nem o resto, né Vou te ensinar que ninguém fica devendo pro diabo Senta, pua Que que é pua Já peguei todas as moedas, Kevin Tá tipo, falando pra eu sempre usar a Super Arte Sempre que eu conseguir E vamos lá para a última batalha de Cuphead Ai Meu Deus Entendi nada Calma Calma que tá complexo ainda Por que que o Vaivém é melhor que o Perseguidor? Seria melhor ficar com o tiro do Perseguidor? Nossa, cara É difícil esse golpe Ai Meu Pra onde que eu vou? Tem que pular no corpo dele? Nossa, cara Ainda não peguei o tempo desse golpe Ah Agora foi Agora foi Passei da primeira parte Meu Deus Nossa senhora Eu achei que eu tivesse que pular na bomba O Deadpool falando que o Vaivém dá mais dano que o Perseguidor Boa 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 Já tô jogando Ai Achei que fosse a última Cara Cara, é difícil esse golpe da mãozinha Cara, é difícil esse golpe da mãozinha Eu não peguei o tempo Tem dois golpes dele que eu não peguei o tempo ainda Tem dois golpes dele que eu não peguei o tempo ainda Ai Ai, saco Ah, agachar não deu certo aí, Carlos Ai, meu Deus Um de vida já Beleza, na segunda parte usa carregado pra carregar super arte mais rápido Tá difícil, hein Ai Caramba, cara Achei que eu tivesse pulado certinho Ai Ai, meu Deus Ainda tomei golpe de esqueleto, louco Cara, que loucura isso Tá tipo, falando que na palmada ele sempre pula e dá o dash O cara tá falando que já viu várias pessoas agachando É, eu não sei que tenha que agachar do lado ali Vou tentar Oi Vamos lá É, não deu tempo de eu ir pro lado Difícil essa palmada, hein Ainda tá faltando melhorar Cara, essa palmada é muito difícil Tô mais pro lado de pular e dar o dash mesmo Tô achando que não dá pra agachar não Aí Agora foi Cacinho Pô, mais uma Aí Aê Oi Boa, já dá Já acaba a primeira parte Aí, vai Ai Pô Pô, é difícil esse também Aê Um 3 de vida E aí, Pedro Xirra Tudo bem Bom, aqui eu tenho que destruir essa bomba O que que eu faço? Ficar longe só Bom, aqui eu tenho que destruir essa bomba Ó Uá Ó Ó Ah! Meu Deus! Nossa! Cara, que difícil! Mas olha, já tava quase chegando na partezinha final. Já consegui avançar mais um pouquinho. O Decastella falando que essa fase lembra o final de Star Fox 64, aquela carona, né? Verdade, bem lembrado. Tipo falando, dá parry na bomba, Pedro só acerta no olho dele. Ai, caramba. Na parte dele gigante, o Bacamarte é muito bom, o Art falando. Então, mano, jornalista playstation, Luiz Henrique, tudo bom? Ai! Ué! Bom dia para nós! Bom dia! Vamos lá! Aê! 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 Saco! Aê! Aê! Pulei errado! Dois de vida só já... Ai! Burro! Aê! Bombinha sumiu! Aê! 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 Vamos lá! Aê! 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 Carregado, carregado Ae, escapei Ai, saco Nossa, na hora Esse eu ainda não peguei Ai, saco Pô, será que eu tenho que ficar abaixado? Na volta? Se não, fica difícil Ae Vai filho, chega Ae Dois de vida só, mas vamos lá Tentar de novo Ai, porra Ai, não O Arthur tá falando pra eu usar Bacamarte no lugar do boomerang Que eu vou tentar Vamos ver Tirinho vermelho, né Deixa eu ver se eu mudo alguma coisa É, eu vou continuar com cinco Cinco corações Pedro, tipo a cabeça dele virar uma minhoca Sempre fica no canto O Rodrigo Campello falando que tá platinando Fazendo as missões no modo especialista Faltam poucas Boa Ah, fica aqui no cantinho Boa Valeu, Deadpool Caramba Caramba Vamos Ai, errei Dois de vida só já Tô perdendo muita vida nesse começo Ai já chego sem chance pra outra parte Nossa, que vacilo Eu vou até repetir aqui Ai Ai, tomei dano no... No aparo Vamo Nossa, quase Aí Boa 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 time Ah Eu achei que ele tivesse eliminado já Ai Caramba Ah Eu devia ter guardado, né Já tá acabando aqui Essa sessão É, eu devia ter guardado Vamo lá Vamo lá Com 3 de vida já Pelo menos Pouquinho mais Ai Caramba Putz Grila Claro que eu usei o especial E veio uma ficha na minha cabeça Pouquinho mais Pouquinho mais Ola AIS Eu não entendi onde? Concentra! Concentra! Ai! Tomei golpe do diabinho que veio no canto. Caramba! Que saco, mano! Esses foguinhos são chatos também. Nossa, quase! Vai! Vou guardar o especial pra segunda parte. Vamos lá! Ai! Vamos lá! Ai, quase! Ah, eu tenho que eliminar esses caras também. Nossa senhora! Ai! Ai! Gente, peraí. Vou no banheiro. Já venho pra gente derrotar esse diabo. Tchau! 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 Voltei, foi quase hein? Agora vai. Essa foi bem próxima, essa última... Opa Ai Vamo Ai Saco Opa Quasi Ah Ah Levei outro Achei que tivesse acabado Meu Deus Vamo lá né Com duas vidas Senta Vamo lá Ai 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 Saco Esses morceguinhos aí São difíceis também Esses diabretes Se eu usar o tiro carregado Nessa primeira parte também Será que vai mais rápido Pulei muito antes Saco Vamo lá Vamo lá Boa Ai Nossa Por muito pouco Boa Por pouco também Boa É Usei o especial aqui na primeira parte Mas não levamos nenhum dano Então Valeu a pena Ai Machado Maldito Ai Saco Caramba Mano Esses diabretes são muito contra intuitivos Ai Porque Você não tem que pular Mas dá muita vontade de pular Para fugir Eu sempre uso o especial quando puder Mesmo se tiver no final De alguma parte Que o dano acumula Ah Boa Então eu não preciso guardar Para a segunda sessão Tá se falando que essa fase Está um inferno Boa Ai Ai Cacete 3 de vida Para a última parte Última parte não Segunda parte Mas agora Já está indo Mais rápido Pelo menos Aí Boa Boa Ai Caramba Mano Caramba O Deadpool falando que uma vez Derrotou a abelha Sem ela Chegar na Ela se transformar Na última parte Ali Só pelo dano acumulado Deadpool é o rei Do top head Ah 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 Que saco Porque esses foguinhos São muito chatos Também Ai Que ódio Ah No É Ah 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 Vamos Aí Com dois de vida Ai Ai Que isso Nossa senhora A gente pôs falando que o Bacamarte funciona melhor na parte com esses bichos Boa Vou tentar Cara O diabo especialista deve ser uma coisa de louco Ai Eu nem tava vendo Que susto Tava tentando escapar do fogo ainda Vamos lá Concentração Aê Nossa Será que eu Eu nem acertei ele né Nossa Ainda levei golpe Foi um negócio muito triste Três de vida Aê Aê Boa Valeu a dica Deadpool Ah Levei um golpe Ai Dá pra Matar os Tia Bretz Também Ah Mas tava indo bem Acho que foi o mais longe que já fui Quase cheguei na última parte Vamos lá Tendo melhor Ai Amor Amor Cara O foguinho nem foi embora Ele dá essa palmada Coisa chata Começava hein Falou a arte Precisa fazer uma prova Vai estudar Boa Obrigado por ter acompanhado Vamos lá Obrigado Obrigado a todo mundo que já deixou o gostei aí na live Obrigado quem tá acompanhando pela Twitch Ai Boa Boa Vamos Vamos Nossa senhora Ai Pulei um pouquinho antes Vai Aê 4 de vida Tamo bem nessa O Gido falando que já quebrou muito controle de raiva Agora só joga jogo da Terra o Tail Boa Boa Ai Nossa Tem sorte hein Com a ficha Ai Filho da mãe Saco Opa Ai Meu Deus Cara Que coisa de louco Tem que dar parry nas lágrimas dele Pra escapar das Que galera falando Agora vai Agora é agora Foi quase É que essa última parte Eu ainda não tinha jogado de verdade Então eu tenho que dar parry nas lágrimas Pra conseguir desviar da ficha que cai Boa Falta pouco E aí eu bato Nessa parte final Eu bato como Bacamarte Ou tiro carregado Bacamarte Imagino né Ai Filho da mãe 3 de vida Vamos lá Vamos que dá Tô pegando mais prática Ai 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 cara Meio estranho Caramba O que mais tem que ficar de olho É nas fichas Ai Meu Vamos lá Ai Errei Ai Que ódio Vou quebrar o controle Mentira Concentração Opa Quase Pulei muito antes Just I Boa, tá na hora de ir pra próxima parte já Um 4 de vida, tá bom Agora, hein Guilherme, será que finalmente vai ter o Rage do Pedro? Tá quase rolando meu Rage aqui Ai, burro Ai Nossa senhora Cara, eu não entendi direito essa última parte ainda Eu tenho que continuar dando golpe nele Ou o golpe é o parry nas lágrimas Ou as lágrimas servem só pra ajudar a escapar da ficha Tipo, qual é o meu objetivo? Continuar acertando ele? E as lágrimas servem só pra ajudar a escapar da ficha? É isso? Porque as vezes dá pra escapar da ficha pulando e dando dash Então eu não necessariamente Preciso usar as lágrimas, né Você tem que dar golpe e as lágrimas só ajudam a escapar Beleza Saber disso já me ajuda Ai caramba, mano Não, isso aí 꼭 Aqui você tem como Ai, foguinhos malditos Putz, grila Esses foguinhos estão acabando comigo Valeu, cinco coisas Obrigado por ter acompanhado Ai, quase Quase Ae, time Boa, deve estar acabando essa primeira parte Tamo com cinco de vida Aí Boa, tamo bem Aí Ai, maldito Ae, ó Não precisa das lágrimas Show satanás Vamos time Conseguimos derrotar o Diabo E zerar Cuphead Finalmente Uh, deu trabalho Diabo, hein Consegui nota A já, né Boa Então só preciso de uma nota A no dado ali depois No rei dado Caramba, deu trabalho O demônio havia caído diante dos dois irmãos E finalmente desistira Aceitamos sua rendição, Diabo Riu Chicrinho Mas ainda não acabamos E com isso, Chicrinho e Caneco destruíram todos os contratos de alma Libertando todos os habitantes da Ilha Tinteiro da servidão eterna ao Diabo Caramba, eu tô louco pra contar pro pessoal, disse Chicrinho Os rapazes tomaram o rumo de casa o mais rápido que podiam Vem, o último a chegar é uma xícara vazia Caneco provocou enquanto corriam Assim que chegaram, os irmãos se uniram todos os habitantes Todo mundo está livre da dívida com o Diabo, Chicrinho anunciou E aquele cramunhão Nunca mais vai nos perturbar Caneco complementou A velha chaleira estava literalmente transbordando de orgulho E todos começaram a comemorar Três vivas para Chicrinho e Caneco Ip, ip, urra Ip, ip, urra Conforme começava um dia inteiro de celebração Os irmãos prometeram nunca mais se meterem em encrencas E não se meteram até a próxima vez, claro Mas aí já é outra história Boa time, valeu galera Todo mundo que está aí acompanhando A gente vem ser o Diabo em Cuphead De Castelo, ae, matou o cão Mais uma vez os créditos Mais um troféuzinho aí de ouro esse Maravilha Todo mundo está aqui Pedro Raimundo, Eduardo Hartmink Christian Alves Raizlander, Leonardo Deadpool Cacazinho Tassius O Tio Ninja O Guilherme O Christian Kauan Thiago Moya Boa gente Conseguimos Ah, já fiz o final ruim Cacazinho Fiz antes de fazer o certo Rodrigo Muniz por aqui também Vamos dar uma olhadinha nos troféus Olha aí Subi de nível na PSN Estou nível 22 agora Show de bola Eu que era nível 21 Evidentemente Consegui mais um troféuzinho de ouro Me ajudou a chegar No nível 22 Estamos com 74% dos troféus de Cuphead Vamos ver o que que faz Show Satanás Pegamos agora Derrotar o Diabo Conclui o jogo na dificuldade especialista Que a gente vai habilitar a dificuldade especialista agora Que é um troféu muito difícil Consegui nota A superior no Tinteiro Infernal A gente conseguiu no Diabo Não conseguimos no Rei Dado Então esse é o próximo troféu que eu vou tentar Consegui uma nota S Eu não sei O Deadpool ou quem souber pode falar Nota S é só na dificuldade especialista Que dá pra conseguir Ou nota S é referente a não matar ninguém Fica aí minha dúvida Esse troféu escondido Conclui todas as fases sem matar nenhum inimigo Que é um troféu muito difícil também Aqui derrotar o Rei Dado sem ser atingido Meu Deus do céu Difícil esse hein Então não é pra ficar com 3 de vida É pra não ser atingido A galera falou Pedro Reginaldo Falando que nota S É só no especialista mesmo Então cara Tem dois troféus referentes ao Rei Dado aqui Eu preciso tirar a nota A nele Ainda não vou fechar a live não tá Derrotamos o Diabo Estamos com o jogo 100% Mas eu vou continuar jogando Vamos tentar fazer Esse troféu Ah então Na verdade o troféu fala Não levar nenhum dano Mas na verdade terminar com 3 de vida né Eu vou voltar a jogar o Rei Dado aqui Pra gente tentar conseguir esse Olha lá Dificuldade especialista agora Vou no normal Pra gente tentar pegar Esse troféu De ficar com 5 de Eu tenho que Eu tenho que mudar Mudar meus tiros né Pra tentar derrotar ele Com nota A E terminar com 3 de vida Tentar pegar esses dois troféus Do Rei Dado O que que é bom aqui mesmo É o perseguidor Perseguidor e carregado Eu acho que eu vou com Invencibilidade Pra no final Ficar com 3 de vida Vamos lá Tentar tirar um 3 né Tentar ficar com o máximo De vida possível Aê Boa 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 day for a swell battle Ah na verdade Eu tava com o tiro normal E o teleguiado né Jogando antes Bom Mas de repente O carregado é bacana Também né Ai Minha esquiva não foi Aê Aê Knockout deve estar próximo Mas ainda nada Aê Nossa Quando ele ia mudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos com 5 de vida Tentar tirar um 3 Aê Mais um coraçãozinho Estamos com Ah Estou com a invencibilidade Cheia Ai Caramba Apertei errado Iria ter usado a invencibilidade Só pra Pra dar uma gastada Nas coisas E agora Eu não tô com a esquiva Aquela esquiva De invencibilidade Então tem que ficar mais atento Ai Acorda pra vida Caramba Ah Aí já me complicou Pro rei dado Fiquei como de vida Boa noite José Ferreira Tudo bem Pedro Tenta troféu do S Só ir no primeiro boss Ah Esse Deve ser mais fácil Então esse eu pego Depois tranquilamente Queria fazer alguma coisa Mais difícil Já Tipo Esse do rei dado Já que a gente já Jogou ele nessa live Acho que faz sentido É Eu vou com o raio de energia Ah Não vou com esquiva invisível Vou manter os dois Coraçõezinhos Ter mais chance De terminar com 3 No dado Ah Esqueci de mudar Por o tiro padrão Ali Salve Levi Melo Vamos lá Então vou pôr esse tiro aqui E o tiro perseguidor Agora vai Vamos pegar esses dois troféus aí Salve Davitelis Aê Três é o charuto né Good day for a swell battle Good day for a swell battle Vamos Oh Ai 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 Burro Deve tá quase já Boa Boa Perdi uma vida né Que não tava nos planos aí Mas tamo com 5 Tamo Como a gente chegou né Salve Kakazinho Salve Davitelis de novo Tentar tirar mais um 3 Tentar tirar mais um 3 aí Aê Então com 6 de vida de novo Ah é o coelho Aê Nossa cara Que difícil ali Nesse cantinho hein Pô ai Ai eu me ferro né Nossa senhora Aê É Tô com 4 de vida Perdi uma Mas esse coelho É difícil não perder vida também Ó Agora tirar um 2 Pra cair na área segura Aê Eu acho que eu vou pro 9 mesmo hein Que é o macaco Mas tem um coraçãozinho a mais aí na jogada Ah e o pior que mostra no começo né As cartas É que eu não prestei atenção Mas acertei Aê Aê Essas parecidas Essas parecidas Mas são diferentes Ah era o outro Beleza Agora sim Ai Não Vamos lá Vamos lá Quatro de vida Quatro de vida Posso perder uma ainda no dado Se eu não levar mais aqui Claro né Ai Vai ficando mais rápido Maldito Eu tenho o super né Que eu tô esquecendo de usar Ai Boa Aê Aê Aaaaaaai Fui encurralado Três de vida Deve estar se perguntando Quantos anos eu tenho Eu tenho 29 anos E aí Júnior Alencar Salve Periplatinador Dá tipo falando Que eu ia evitar o coelho Se não tiver com a bomba de fumaça É Vou ter que dar Não perder nenhuma vida Contra o Rei dado aqui Eu não posso tirar dois né Ai Não Eu quis Eu quis Concentrar no super arte Que eu ia Ia tentar Emendar E aí Eu vacilei Salve Mateus Mota Vamos lá De novo Tá jogando Bem Eu fui pensar Pensei em usar o super arte Errei Aê Caramba, não morre Aê Boa, 6 de vida Tamo bem É, 5 é o coelho, né, então o coelho não é uma boa pedida C, 4, qual que é o chefe, 4? Tem que estar no chefe 4, então Não lembro qual que é o 4 Mas o Zé Lucas falou que acha que Falando muito top essa live Boa noite, Pedro, valeu Zé Lucas E falando que Acha o 4 um chefe fácil Agora eu lembrei Eu não acho ele tão fácil assim não Mas vamos lá Aí Nossa, quase Opa, boa Dá um knockout aí pra mim, vai Aê Boa, 6 de vida Tamo bem Agora é cair na área segura ali Tirar um 3 Boa Agora vou cair pro 8 O 8 Quem que é o 8 mesmo? Não lembro quem é o 8 Mas eu vou lá pra pegar o coraçãozinho 7 7 de vida Ah, o 8 eu gosto Acho fácil Nossa, quase Ai, quase levei Boa Boa Tranquilo Tranquilíssimo Pedro Raimundo falando Pedrão, depois da primeira remessa de cartas Corre para o lado oposto Fica no canto e atirando Depois muda de lado bem rápido E assim você não será atingido Depois da remessa 6 Você a para É... Depois da 6 Ele vai estar perto de morrer A estratégia é você ficar atrás da mão dele Do rei dado Cara Eu acho isso mais arriscado Porque como eu não sei exatamente O que eu preciso fazer Eu levo dano e tal Porque eu não sei exatamente a posição Que eu preciso fazer Então eu acho mais fácil Eu jogar do jeito que tem que jogar Dando parry nas cartas É que o que eu me confundi Nessa última É que eu pensei na super arte E tal E no que eu pensei Eu errei, entendeu? Aê Agora eu vou jogar contra ele Com 7 de vida Então eu acho tranquilo Espero que seja tranquilo Espero que seja tranquilo, né E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ae! Não perdi nenhuma vida! Boa time! Será que vai dar nota A também? Deu! Ah, o rei era da nota A e a 12, 24, 36 e 38 de ficar com 3 de vida pelo menos. Boa! Conseguimos dois troféus de uma vez só. Zé Lucas, caraca, é o rei do parry! Valeu! Agora com menos pressão né, já venci ele uma vez e tal, já fica mais fácil. Então beleza, já pegamos dois troféus de uma vez só. Agora eu vou lá no começo do jogo, no primeiro chefe pegar o troféu de conseguir um Rank S. E aí acho que só vão faltar os dois troféus de especialista e de pacifista? É isso? Você tava meio falando, ô louco, o que que é pressão depois de pegar 5 vitórias seguidas no Fall Guys? Verdade, é essa pressão também. Eu vou querer testar também um tiro que até hoje eu não sei como é, aquele tiro à média distância. Vamos lá, começar a jogar tudo. O jogo marca se eu já conseguir vencer no especialista tal fase ou eu tenho que ficar marcando de cabeça isso? Zé Lucas perguntou quantas mortes eu tenho no jogo, não sei, eu podia ter ido lá na fonte, já passei agora. Ó, vou tentar nesse aqui que é mais fácil. Ah, esqueci de mudar o tiro. Pedro Kennedy perguntando se eu já joguei Rogue Company, não joguei. O Guilherme falou que acho que eu senti mais pressão no Cuphead. Pô, Fall Guys pra mim é bem mais fácil vencer do que conseguir os chefes do Cuphead. Deixa eu testar esse tiro então. Pedro, a Chica na bandeira fica laranja quando você derrota um especialista. Boa, valeu, dá tipo... Entendi, meio bizarro esse tiro hein. Beleza, era só pra eu conhecer esse tiro, deixa eu pegar um tiro melhor. O Pedro Raimon também falando que a Chica fica diferente ao vencer no especialista. Eu acho que eu não preciso de três vidas também né. De cinco vidas aliás. Vou usar o café. E ganha ataque diferente? Ou só, sei lá, causa mais dano? Ai! Opa! Ah, é ruim que eu não vou levar o bônus das três vidas né. E o perseguidor é bom pra essa hora né. Esqueci disso. Ah não! Nocaute, mas acho que não vai dar S né. Um QS não pode levar dano. É, eu acho que em vez do café que eu tava vou de... Vou de... Cinco de vida mesmo. Ah, na lista também aparece quando venceu no especialista. Boa. Ah tipo, esse eu já venci, mas eu não consegui o ranking S. Ah, então... Eu como ranking S é para o troféu, acho que eu já vou em outro chefe. Eu vou no... Nos... Nos... Nos sapos. O que vocês acham? Os sapos... Ah não, aqui não é um sapo né, mas eu vou nesse. O que que tá rolando? O Deadpool é funcionário secreto de onde? Ai! Meu Deus! Vai mudando o time né, da hora. Opa! Ai, burro. Mas tá tranquilo por enquanto. Ai, droga. Não posso levar mais. Nossa! Ah, já era. Já era pro troféu né, mas vamos... Bom, derrotar no especialista. Faltou pouco pro... Pro rank S. O Raimundo falando que aquele é o melhor pro rank S. Pô, quase consegui o rank S nessa. Tá tipo falando pra eu usar o Bacamarte. É, eu nem usei o perseguidor né, então aqui dava pra ter usado o Bacamarte. Eu vou... Eu vou jogar de novo esse aqui. Eu achei... Qual que eu achei mais fácil? Eu vou jogar de novo esse aqui pra tentar conseguir o rank S. pegar esse outro troféu, ó. Qual que eu achei mais fácil de God? Ai... Aí... Aí! Boa! Tamo bem! Aí! Aí! Eu apertei errado! Saco! Tava quase... Pra usar o especial! Aí! Caramba, achei que ele já fosse morrer com os super tiros! Boa! Sem perder nenhuma vida! Só pra se exibir! Rank S! Sucesso! É o Mujigas falando que agora não tem... Saiu um update em Fall Guys hoje que não permite ter rodadas em equipe em sequência. Então, não vai ter duas partidas em equipe em sequência. Então, agora mudou isso. Mudou... Mudaram algumas outras coisinhas. Então, o tempo ficou menor no pega-pega em equipe. E na batalha real é um minuto e meio, né? Mais dois minutos. Ah! Fica o Szinho aqui também, ó! De conseguir Rank S! Legal! Que bom que não precisa conseguir Rank S pra tudo, pelo menos, né? Pra platinar. Ó! Tamo com 88%. E agora, concluindo a dificuldade especialista... E fazer o troféu pacifista. Só faltam agora os dois troféus mais difíceis de Cuphead. Não matar nenhum inimigo são só nas fases de Run and Gun, né? Vou tentar fazer isso aqui nessa primeira pra ver como é isso. Valeu, galera que tá falando que eu jogo bem aí. Ah, então. Pra não matar é melhor ter... E a esquiva... Fumaça, né? Ah, mas eu posso aparar também, né? Eu tô jogando como se eu não pudesse tocar em nada. Pô, tô indo bem, eu acho, hein? Ai, putz. Aí... Aí que complicou! Deixa eu pegar a esquiva fumaça. Ó, o Deadpool tá falando... Na máquina... Tem a máquina que é o miniboss, eu tenho que pular por cima. Usar a fumacinha ali, né? Tiro não importa. Invencibilidade é melhor, né? Tiro não importa. Invencibilidade é melhor, né? Tiro não importa. Invencibilidade é melhor, né? O Guilherme Gui. Você achava desmotivante os jogos sem equipe quando tava atrás das 5 vitórias folgais, Pedro? Ah, cara... Eu não senti isso porque... Ah, eu tava jogando e ainda faltavam muitos troféus quando eu peguei. Então, eu não fiquei na situação que só faltava esse troféu pra mim e eu tava lá e não conseguia e tal. Não, eu tava jogando... Eu tava longe... Nossa, só uma pancada aqui. Eu tava longe de chegar no nível 40, que tinha troféu e tal, de pegar todos os outros troféus. Então, eu tava jogando de boa e aí eu já conseguia as 5 vitórias seguidas. Então, eu não tive um momento em que eu tava só atrás desse troféu e não tava conseguindo. Então, pra mim foi mais de boa. E, quando eu consegui, eu dei sorte, eu tive muitas sequências em que veio escalada suja como segunda rodada. E aí, eliminava muita gente e já ia pra final. Então, eu tive muitas partidas de 3 rodadas. E aí, eu passava pela escalada suja, a galera não passava na maioria e ia pra final e eu vencia. Então, eu tive poucos jogos em equipe pra conseguir a minha sequência de 5 vitórias seguidas. E aí, Art, consegui, vencemos o diabo. Aí, agora eu já tô jogando algumas coisas na dificuldade especialista ou na rota pacifista aqui nesse caso. Pô, parece que na primeira vez eu joguei melhor. Aí, os apários acabam servindo pra eu preencher... As minhas cartinhas. E aí, usar a invencibilidade, né? Nossa. Rota pacifista é loucura, hein? Thiago Moy perguntando se eu já consegui os troféus no modo Grounded do The Last of Us. Cara, eu só entrei pra ver como funcionava, se dava... O que que dava pra você fazer, ver aqueles modos gráficos. Mas eu nem vou atrás desses troféus, não. Por preguiça mesmo. Não tô a fim de rejogar a campanha de novo. Eu joguei muito, assim. Não joguei só uma vez. Joguei, tipo, duas vezes, basicamente. E rejoguei muitas partes, né? Pra fazer os vídeos, pra pegar a gravação, escrever o guia do jogo pra Editora Europa. E aí, tem que rejogar algumas partes pra entender certas coisas. Pra explicar da melhor forma possível. Então, assim, joguei muito The Last of Us. Então, tô com preguiça de jogar tudo de novo. E ainda mais pra ser um troféu de prata e um de bronze. Pô, se fossem dois troféus de ouro. Um de morte permanente. Um de dificuldade punitiva. Se fossem dois de ouro, eu até pensava. Mas, pô, um de bronze e um de prata, eu achei muito fraquinho. Pra dificuldade que é, né? O troféu. Aê! Ah, era melhor eu não ter pulado, né? E aí, eu me ferrei, é isso? Ah, não deu. Mas é alguma coisa assim, né? Pedro, pra passar, você precisa esperar o cogumelo soltar o negócio de rosa e dar parry pra passar em cima da máquina. É. É, foi quase. Essa é a parte mais difícil. O de Castelo falando aqui na Twitch. Falando em The Last. Usei seu vídeo pra platinar. Um belo trabalho. Parabéns e obrigado. Boa. Brigadão, de Castelo. E parabéns pela platina. Ai! Opa! Escapei bem. Meu Deus! Escapei. Ah, eu achei que ele fosse pular ali em cima. Eu não tô nem dando parry em nada. Aê! Meu Deus do céu! Ai, cara. Nossa, difícil passar dessa máquina só no parry. Ou então você pula e usa a super arte, aí ele dá outro pulo no ar e lembrando que tem que ser a super arte 2. É, verdade. O problema é que eu não tô dando parry nas coisas, eu não tô juntando pra fazer a super arte. Meu Deus! Nossa Senhora! Caramba, cara. Troféu de pacifista é loucura. Acho que o de pacifista deve ser mais difícil do que será no especialista. O que vocês acham? É tipo o aí que platinou. Você acha que é mais difícil o pacifista ou o especialista? O que vocês acham? Meu Deus! Ai! Saco! Vamo lá, tamo bem. Vamo lá, tamo bem. Aê! Vamo lá, tamo bem. Vamo lá, tamo bem. Vamo lá, tamo bem. Ai, levei um golpe, mas tô com a super arte. Ai! O que vai adiantar super arte se eu não estiver vivo? Nossa Senhora! Pô, manda coisa rosinha, né? Vamo lá, tamo bem. Caraca, muito difícil. Depois que você pega a rota pacifista uma vez é de boa pra pegar de novo. Eu mesmo peguei esses dias em uma hora. Ô, louco. Ai! Boa! Ai! Meu Deus! Manda uma coisinha rosa aqui com o gomelinho! Nossa Senhora! Aê! Aê! Ai! Droga! Ai! Meu! Tava fazendo uma partida tão bonita! Nossa! Joguei tudo fora! Você tem que colar na máquina, usar a super arte e depois dar o dash. Eu tenho que ficar lá do lado dela na parte de baixo então. E começar! Ai, saco! Florzinha! Florzinha! Opa! Vamos lá! Ahhhhhhh! Tô na parte de baixo. Tem que usar a super arte e dar o dash. Mas eu vou conseguir passar... Por ela, tipo Saco Meu, que loucura esse troféu Vamos lá, rota pacifista Encoçar o nariz, perdi uma vida Ai Ah, pô, eu quero fazer pelo menos uma fase pacifista aí Nessa live, hein Você pula e usa a super arte, dá o dash que passa por cima da máquina Complexo Vou tentar Ai Meu Deus do céu Nossa senhora Caramba Já temos o suficiente Vamos lá Ai, burro Ah, meu Peraí que eu dei um tirinho Vai que matou alguém Aí eu faço tudo, né E não rola Esse cogumelhinho é bom pra farmar um pouco, né As cartinhas Ai, é bom que aí depois não precisa se preocupar tanto com isso Aí Ai O cara demorou pra andar Ai, cacete Pô, às vezes eu acho que ele vai pular, ele volta Esses engraçados Cezão, e só falta essa fase? Não, Cezão Essa Essa live a gente venceu o reidado e o diabo Vencemos Zeramos o jogo E aí agora eu tô fazendo algumas coisinhas dos troféus que faltam Agora só faltam dois troféus que é zerar no especialista Eu zerei dois chefes aqui no especialista já E fazer a rota pacifista Essa é a primeira fase que eu tô fazendo a rota pacifista Mas o objetivo dessa live nós já cumprimos Que era zerar o jogo No normal Ai Aê Vamos time Ai Errei O aparo Meu Deus do céu Acho que o que mais dá raiva é a rota pacifista, né Ironicamente Ai Meu Deus do céu Vamos lá Aê Nossa, não acredito Quase Consegui passar da máquina, ele descobriu o caminho pelo menos Caramba Caramba, cara O negócio é não perder vida antes daquilo ali Guardar as vidas Ou será que é melhor eu tirar a esquiva de fumaça? Eu acho que não, né Eu acho que a esquiva Pra colocar cinco vidas Eu acho que a esquiva de fumaça é importante Se bem que você tem duas vidas a mais Isso permite que você leve umas pancadas, né Em vez de você tentar desviar sempre Vamos lá Meu Deus Aê Aê Boa, já estamos com o suficiente pra fazer o super arte Estamos comendo bem Aê time Boa Sem perder nenhuma vida Até Daí tipo, falando que acho que só nessa fase esquiva é importante Nas outras é melhor cinco vidas E aparece alguma coisa de eu ter feito a rota pacifista ou não? Aparece P Nota P de pacifista Nice Legal, hein Então, ó Temos aqui já uma fase no pacifista Alguns chefes no especialista Porque... Ah, é que esse foi rank S E aqui a xicrinha dourada Eu venci no especialista, mas não foi rank S Então tem essa diferença também Vamos jogar os sapos na dificuldade especialista também Como que eu tô de tiros aqui? Eu acho que é isso, né Vou com essas duas mesmo O raio de energia em vez de invencibilidade E aqui acho que vale uns cinco coraçõezinhos Tipo, falando pra eu usar teleguiado Então vamos de teleguiado Obrigado todo mundo acompanhando a live Quem já deixou, gostei nessa live Ai, nossa senhora Esqueci que tava no especialista, né Um pouco mais intenso Ai Nossa, vacilei Ah, não Meu Deus Pô, acho que eu gosto mais do tiro vermelho ainda É tipo... Nossa Não vi que ele ia jogar luvinha Achei que fosse ser a bola Nossa É tipo falando que deixou o like quando entrou na live Valeu Ah Deixa eu ir com o tiro com o Bacamarte Eu acho que eu prefiro Vamos lá Vencer mais um no especialista E aí já estamos no caminho pra platina também, né Falta muita coisa Tem que jogar todos os chefes de novo Mas já estamos encaminhando Ai Achei Vamos lá Achei Achei E aí E aí Aí Vamo lá Meu Deus Ai Boa, já tamo na última parte Ai, nossa Vem muita moeda, hein Ah, o teleguiado é bom pra essa parte, né Ah, não Nossa Ah, o especial nem valia naquela hora Putz, gastei à toa Vamo lá que ainda dá Ai O super tiro me atrapalhou Olha, onde eu cheguei Faltava um tico de nada Foi por muito pouco Eu vou tentar de novo Sem o teleguiado O que eu errei Foi usar o super arte no momento Que não contava Se eu tivesse usado no momento certo Eu teria conseguido Eu errei ali Ai, tô começando mal Nossa, também é uma porrada Porque fiquei muito perto Vacila Ai Boa Boa Ai Droga Ai Nossa, cara Difícil Aê Tamo com o especial Usar na hora certa agora Difícil essas moedinhas, hein Mas aqui também não é Nossa Aqui é difícil também ser voltado especial E não ser atingido Tem que ser pra finalizar, né Se pá O Jojo Gamer falando que os sapos fazem referência ao Ryu e o Ken de Street Fighter Não tinha percebido não, cara Mas Real, pode ser uma referência Ou é, né Não sei se você Se você já viu em algum lugar Ou se é isso mesmo Eu acho que é, né Aê Ai Droga Vamos É, então Teleguiado ali pra parte final É importante, né Se eu não conseguir nessa Eu vou trocar Estamos indo bem Aê Aê Tamo com 4 de vida Aê Aê Conseguimos usar o especial Sem levar dano Aê Aê Boa Putz Eu acho que esse é o pior, hein Não, se pá, não Aê Fui bem Não sei se consegui acertar muitos Ai, droga Muitos golpes Deve faltar pouco, hein Ai, droga Yes E por pouco não foi rank S, hein Faltou uma vidinha ali Ah, o Deadpool deu uma dica que Toda vez que o sapo Por engolir o outro Ficar em cima da luva do sapo vermelho Que aí não precisa pular e desviar Ah, não consegui todas as paradas também Nem o tempo Então não ia ser S Foi bem mais, na verdade Mas vencemos mais um no especialista E vou encerrar por aqui, né Conseguimos nosso objetivo da live Ainda jogamos aí um Estrinha Vencendo alguns chefes no especialista Conseguindo uma fase no pacifista Que são os dois últimos troféus que faltam Mas o objetivo dessa live era Vencer o rei dado E vencer o diabo Conseguimos até os troféus de conseguir nota A E conseguir ter pelo menos 3 de vida Vencendo o rei dado Então conseguimos bastante coisa Faltam só dois troféus para platinar E aí de repente numa outra live A gente joga mais Cuphead Pra conseguir esses Esses chefes no especialista E essas fases no pacifista É, o BRK é seguido falando Se eu vi o speedrun do cara Que fez Cuphead em 23 minutos Não vi É, brigadão galera Todo mundo que acompanhou aí Deadpool pelas dicas O Pedro também deu dicas nessa live Todo mundo que acompanhou aí Samuel, Vieira Cezão Thiago Moya Todo mundo que está aqui Mandando mensagem Brigadão galera Não esquece de deixar o gostei na live Se você ainda não deixou E se você se inscrever no canal Caso você ainda não seja inscrito O que seria um absurdo Valeu gente Brigadão Até a próxima Mandando mensagem aqui pra vocês Ó, quem tiver na É, acompanhando no Youtube Quiser para as próximas vezes Me acompanhar na Twitch Me segue lá na Twitch também E quem quiser ficar sabendo Das próximas lives e tal Como eu não tenho horários Marcados Me segue no Twitter Ou no Instagram Que é Arroba Peciarota É, arroba Peciarota No Twitter E no Instagram Estou mandando todos os links aí No chat Quem quiser me segue lá Valeu galera Até a próxima Valeu